Nunca o Lula, nunca o Supremo, quem salvou foram os chefes do Exército, se for verdade as declarações de que o Bolsonaro queria caminhar na direção de fazer um decreto maroto à margem da Constituição, baseado em uma interpretação da Constituição, mas que no fundo representaria golpe, e o chefe do Exército e o chefe da Aeronáutica rejeitaram qualquer caminho nessa direção. Então, quem salvou a democracia? Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que avalem sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Bem-vindo, Júlio Santos. Hoje tivemos uma conversa com o grande Hélio Beltrão, falamos sobre a censura no Brasil, a avaliação dele do governo Lula, as perspectivas econômicas para o país e ainda a avaliação do Hélio sobre as medidas tomadas pelo Miley nesses primeiros três meses de governo. Exatamente. Hélio Beltrão é presidente do Instituto Mises Brasil, fundador da LVM Editora e do Instituto Milênio, e também comentarista na CNN Brasil. E este episódio é um oferecimento do Executivo Financeiro. Se você é um empresário e precisa de um parceiro para a tomada de decisões financeiras da sua empresa, eu, Júlio, aqui do Tapa, estou disponível para trabalhar com você para a tomada de decisões da sua empresa. Possibilito que você foque no seu negócio, enquanto a minha empresa, o Executivo Financeiro, foca no financeiro estratégico da sua empresa, utilizando as melhores práticas de mercado com decisões baseadas em fatos e realidades da sua empresa. Envie um e-mail diretamente para mim em julio.executivofinanceiro.com.br e vamos marcar uma conversa gratuita de uma hora para eu conhecer a realidade da sua empresa e você conhecer a minha metodologia de trabalho. Os meus quatro primeiros clientes já estão bastante felizes, têm um bastante feedback interessante desse meu trabalho, que está há três, quatro meses no ar. Então, seja você também um cliente do Executivo Financeiro. E eu, como testemunha do trabalho do Júlio, como sócio dele há muitos anos, eu garanto que vale a pena contratar o Júlio Santos para fazer o seu financeiro estratégico da sua empresa. Bom, se você quer ler o próximo episódio de livro junto com a gente, a gente está lendo A Ética da Liberdade, já fizemos o primeiro episódio, vai ter o parte dois agora, leia o livro, compre ele pelos nossos links na Amazon, que estão nas notas do episódio. As notas do episódio você encontra no nosso site, seja via descritivo do YouTube ou do Spotify ou do agregador de podcast que você acompanha, ou direto no nosso site tapadamanhovisivel.com.br. Ao entrar pelo link da Amazon do Tapa e comprar alguma coisa, a gente ganha um rebatezinho e ajuda a pagar as contas. É isso, né, Júlio? Vamos para o episódio. Bora! Seja muito bem-vindo mais uma vez, Hélio Beltrão, para falar aqui conosco. Valeu por aceitar o nosso convite, cara. Obrigado, é sempre um prazer estar com você, Júlio, Paulo. Tapa em todo mundo, pô. Vamos tapear as pessoas. Vamos tapear, vamos tapear a realidade. Olha só, o nosso mote é não falar das coisas que são ditas na mídia tradicional. Estamos com alguém que está dentro da mídia tradicional aqui, dentro da CNN. Tu vai falar coisas que tu não diz na CNN aqui com a gente. É isso, Hélio? Confirmado? É bem possível, porque eu estou relaxado, vou acabar falando alguma coisa. Tá bom, beleza. Já fizemos um aquecimento pré-gravação sobre assuntos aleatórios. Então agora vamos falar sobre esse Brasilzão. Estou há dois anos fora do Brasil, dei uma passada no Brasil ano passado, esse ano acho que eu não vou. Mudou muito esse nosso Brasilzão nesses últimos dois anos que eu não estou aí, Hélio. Mudou, assim, demais. Tu consegue perceber algo do teu dia a dia que mudou, não nesses dois anos, mas nesse um ano e três meses desde que assumiu o Lula? Tem alguma coisa significativa na tua vida que mudou? Olha, eu acho que mais do que apenas um ano e três anos, talvez até um pouco antes, mas mais significativamente agora, Hélio, é o receio de falar as coisas. Eu acho que eu sofro isso, não porque eu estou na mídia, mas receio, mesmo no Twitter, quando eu falo alguma coisa no Twitter, e eu sinto que as pessoas também estão com receio de falar o que pensam. Porque quem tem falado tem sido acusado de cometer crime. Se fala de uma forma mais ostensiva, virulenta, que deveria ser perfeitamente ok em qualquer sociedade livre, mas no Brasil virou um risco. E quando você tem esse tipo de, vou chamar de censura, porque essa é a palavra, porque passa pela autocensura, pelo chilling effect, você tem um chilling effect, você tem censura, cara, a gente começa a perder rapidamente as demais liberdade. E isso é interessante, porque eu pensava que era um medo exagerado nós que somos defensores da liberdade, vendo de fora assim, isso é um medo exagerado, entendeu? Não é algo que aconteceu com alguém muito próximo, não aconteceu nada. Mas daí agora, essa semana que a gente está gravando, estamos gravando no dia 19 de março, essa semana nós publicamos um meme bastante ácido, botando o rosto do Alexandre de Moraes e comparando ele com personalidades não muito boas da história humana. E daí veio pessoas que nunca comentam coisas da nossa página no meu pessoal, dando os parabéns e dando os parabéns pro Paulo, porque o Paulo está no Brasil e tendo a coragem de publicar isso, entendeu? Porque eles falaram pra mim, ô Júlio, parabéns lá pro Paulo por ter feito isso, porque não é fácil. O que que tem de exemplo prático que aconteceu, então? Por que que esse medo está tão grande em quem está aí? Olha, a gente tem visto, e você sabe, não é segredo pra ninguém, o desaparecimento de uma porção de gente. Hoje em dia, as pessoas se comunicam via redes sociais. Então, de repente, de uma hora pra outra, uma porção de influencers sumiram. E pra todos os efeitos, essas pessoas deixaram de existir. Antigamente, quando você tinha... Deixaram de existir no debate público, não que essas pessoas morreram, não que mataram elas. No debate público. Algumas exiladas e outras simplesmente banidas de todas as redes sociais. Uma ordem judicial vinculando todos os provedores a bloquear plataformas ou pessoas que estivessem permitindo que essa pessoa operasse. ou mandando uma ordem judicial pra rede social, ou bloqueando de cima pra baixo a visibilidade dessas pessoas. Isso nunca aconteceu no Brasil desde que eu tô vivo. Nunca tinha visto isso acontecer. De as pessoas serem absolutamente banidas. Então, assim, isso é uma novidade incrível. E, de novo, pra quem não conhece o Chile em efeito, é isso. Quando você vê que uma porção de gente está sendo punida por se expressar, você deixa de se expressar. E isso vira um ciclo vicioso. Jornalistas até estão sendo atacados. Porque o pessoal da mídia, agora que eu tô na mídia mais tradicional, o pessoal da mídia tem um grande preconceito com jornalistas que não sejam da grande mídia. Eles não consideram essas pessoas jornalistas. Mas, mesmo jornalistas aceitos pela grande mídia, porque estão na grande mídia, ou são respeitados por terem passagem na grande mídia, já foram censurados. Pega o Diego Escostegui. Ele tava cobrindo um caso de empresa e tal. Nem me lembro o detalhe. E ele cobriu e criticou a empresa, mas o juiz mandou ele apagar tudo que ele escreveu. E a gente tá vendo hoje, hoje mesmo, enquanto a gente tá falando, teve um pedido para que o Supremo Tribunal Federal fechasse o inquérito sobre o Google, sobre o Telegram. Vocês se lembram, quando estavam discutindo um projeto de lei, das leis das fake news, que os liberais chamaram de PL da censura, o Google e o Telegram e outros se comunicaram dizendo que acharam que aquele projeto de lei era ruim, por XYZ. E houve uma perseguição a essas empresas, por parte do Supremo Tribunal Federal, argumentando que elas estavam indevidamente interferindo na política, ou sei lá o que, não faz o menor sentido, ordenaram ao Telegram a que tirasse a comunicação e que publicasse um texto feito pelo Supremo Tribunal Federal. Então, você veja que... Quando a gente fala isso, o detalhe disso, e tem 200 exemplos para citar desse tipo de coisa, você fala, não acredito que isso está acontecendo no Brasil. A pessoa não pode se expressar contra um projeto de lei, porque o Supremo Tribunal Federal vai atrás de você. Então, está tudo misturado. O Supremo está sendo ativista, está interferindo na política, o Congresso Nacional finalmente está começando a reagir e está falando, poxa, o Supremo está querendo legislar nesse tema XYZ, tem vários temas que estão acontecendo, e finalmente o Congresso está falando, cara, então a gente precisa, pelo menos, talvez botar isso na Constituição para garantir que eles não possam interpretar a lei da forma que eles queiram, e está começando a haver uma pequena reação, mas, enquanto isso, estão mandando brasa, estão legislando, vamos chamar assim. Isso tudo mudou, né? Você tem que prestar atenção, hoje a escalação do Supremo todo mundo conhece, mais do que da seleção brasileira, porque, afinal, é decisão monocrática para cá, é inquérito das fake news para lá, inquérito que nunca acaba, que é secreto, cujos autos os advogados de defesa quase nunca ficam sabendo, então, muito triste. Então, você vê gente como, sei lá, o Rodrigo Constantino, cara, ele está exilado nos Estados Unidos, e tem as redes bloqueadas. Como é que pode? O próprio Monarque, o Monarque falou lá aquela frase, se o partido, alguma coisa do tipo, não quero entrar no conteúdo, mas, pô, se o partido comunista é permitido, aí o partido nazista não pode? Ele fez um questionamento assim, pegou mal, entenderam errado o que ele quis dizer, e o Monarque não é um dos melhores comunicadores no mundo, e aí passaram a perseguir ele, até bloquear tudo, o cara teve que sair do Brasil também, porque estavam tomando tudo dele. O próprio Glenn Greenwald, que é um cara da esquerda, mas que ele é coerente, ele está denunciando isso, ele está falando, caramba, está havendo uma perseguição a todo mundo que faz uma crítica, a quem faz algum xingamento online, que não representa uma ameaça iminente. Então, assim, isso é completa, para concluir, Júlio, é uma completa novidade, não acontecia no Brasil até dois anos atrás, mas eu, pelo menos, desde 2019, quando começou o inquérito das fake news, porque isso veio crescendo, e agora está na pior fase, então é muito, quer dizer, eu fico com inveja de você ter saído do Brasil na hora certa, porque é um Brasil que a gente nunca viu. Mas e dentro da mídia tradicional, onde está circulando, Hélio, como é que eles veem isso, fora do ar? Ele, na minha opinião, eu não quero generalizar, cada um tem a sua cabeça, mas eles veem, os fingios ficam os meios. Se é para pegar o Bolsonaro, esse cara que a gente não gosta, ou esse cara que fez besteira x, y, z, tudo bem, vamos, entendeu? Censura mesmo, pega esses caras todos, toda essa laia, que fala como ele, ou defende ele, tem que ir, depois a gente vê, e afinal quem está fazendo isso é o Supremo, então deve estar fazendo certo. É um pouco isso, é a mentalidade. E assim, essa coisa de liberdade de expressão, eu falo, não, liberdade de expressão, quem tem que ter é o jornalista, aqui na mídia tradicional, porque são os qualificados. Essas pessoas são falsos jornalistas. E aí, a primeira, para o nosso treinamento, óbvio que a gente perguntaria, mas onde está a licença que tem que ter para ter liberdade de expressão? Eu não conheço essa licença, até onde eu conheço, a Constituição Federal, torna cada um de nós um potencial jornalista, independente de diploma, porque isso é a liberdade de expressão. Nada disso importa. A cabeça é estatista mesmo, é jornalista qualificado, e como é que decide isso? Se faz parte da grande mídia, da mídia respeitada. E aí, claro que o efeito colateral disso é existir na sociedade a opinião aceitável, e a opinião não aceitável. E vamos tirar a opinião não aceitável, para isso que precisa passar na cabeça desses malucos, o PL das fake news. Porque aí a gente vai arrumar uma forma de tirar, censurar, mas não é censura, porque a gente está fazendo uma coisa boa, discursos de ódio, desinformação, coisas fora de contexto, coisas sabidamente inverídicas. E aí, óbvio que a gente está cansado de saber, mas é assim, tem que repetir, quem é que decide isso? Qual é o comitezinho? Porque eu gostaria de fazer parte, não gostaria, Júlio e Paulo, de fazer parte do comitezinho, onde decide, não, aqui, olha ali, foi odioso aquilo, aquilo foi odioso, então vamos pegar ele. E é claro que há, em toda essa, esse crescimento, né, da censura, pega a gente até dos dois lados, mas a simetria é brutal, vai pegar a gente ligada ao Bolsonaro, e o liberal vai no colateral disso, porque o liberal está defendendo a liberdade de expressão da esquerda, da direita, do verde, do azul, né, de todas as pessoas, mas se falou alguma coisa parecida com os bolsonaristas, também tem que ser pego, porque, afinal, os fins justificam os mesmos, a gente precisa tirar esse cara da vida da política, e, cara, mudou muito. Uma pausa para um rápido anúncio. Proteja-se do governo brasileiro estude Bitcoin com o concierge Bitcoin. Entenda como o mercado de Bitcoin funciona, como comprar e armazenar com segurança seus Bitcoins, com a nossa assessoria especializada, com um ano de suporte incluso. E lembre-se, que se os Bitcoins que você comprou estão numa corretora, você não tem Bitcoins de fato, você tem promessas, inclusive, muitas vezes, promessas fracionárias ou fraudadas, como ocorreu com a FTX. ganha um desconto exclusivo para os ouvintes do Tapa no site do descritivo do episódio, tapa-domainvisível.com.br barra BTC. Ou, para quem está nos assistindo no YouTube, acesse via QR Code, que está aqui embaixo, aparecendo aqui na tela. Voltamos ao episódio. A gente já falou sobre isso aqui várias vezes, Hélio, sobre esse mal, esse mal que tem que ser atacado, daí fica em cima dessa narrativa, tem que atacar esse mal, não que a gente defenda isso, mas há essa narrativa no Brasil, e não só no Brasil, aqui nos Estados Unidos, em vários outros lugares, de que há esse mal que o sistema não está aceitando ele. Porém, ocorreu em início de 2023, assumiu a presidência o Lula, e ele acaba tendo algum impacto, algum papel nisso que está acontecendo no Brasil? Isso é somente a STF? Qual é a culpa do Lula nisso tudo? Olha, eles estão alinhados mentalmente porque o Lula defende que ele está salvando a democracia, ele é o salvador da democracia. E o Supremo, ele percebeu, ou ele achou lá atrás, que havia uma grande ameaça para o Brasil, que era o Bolsonaro. Então, houve um alinhamento de interesses. O Lula, então, servindo de paladino da democracia, porque afinal o sistema político precisa eleger alguém, e o Supremo, de uma certa forma, protegendo o Lula. Tanto é que houve a liberação do Lula de todos os processos, saiu da cadeia, etc. Eu não acho que seja coincidência. Eu acho que é um objetivo de tirar um inimigo comum na cabeça deles. O Lula, em especial, ele nunca, nunca, jamais aceitou outra visão. Ele é o cara mais antidemocrático que a gente conhece. Ele não aceita a direita. Ele não aceita. E fala o tempo inteiro. Ontem ele teve a oportunidade, teve uma reunião ministerial importante, porque ele está vendo a popularidade de espencar, não sabe o que fazer. Além de, meio que, jogar a culpa no ministério para coisas que ele fez, que nem aquela passagem do Cláudio Lembo com o Maluf. O Cláudio Lembo era vice do Maluf. Quem contou essa passagem foi o jornalista comunista, até o Sebastião Nery. E ele disse que ele foi no ginásio do Ibirapuera, levou o Lembo junto, o Maluf. Quando chegaram lá, tomaram uma vaia enorme e o Maluf disse o seguinte, pô, Lembo, eu não tinha que ter te trazido, você é muito ruim de voto, cara. Ou seja, cara de pau, Maluf. E o Lula faz a mesma coisa, o cara só fala abobrinha, briga com o Israel, defende o Hamas, faz as piores, fala de improviso, sempre besteira, e agora a culpa é do ministério dele, que não comunica direito. E a tese da esquerda é inacreditável. Quando não funciona para eles, nunca é culpa deles, não é culpa do que eles fazem, não é falha de comunicação, temos que trabalhar a comunicação. Aí passa a ser uma outra coisa. E assim, o Lula, falei da reunião de ministério, ele podia ter aproveitado a ocasião para falar de políticas públicas, finalmente voltar ao básico, que é o que ele deveria entregar, e não, resolveu falar mal do Bolsonaro. só xingando o Bolsonaro. Inclusive, chamou o Bolsonaro de covardão de não ter ido em frente com o suposto, que tem que ser verificado se houve, ainda não foi julgado, não ter ido em frente com o suposto golpe, com o golpe. É covardão, está vendo? Não foi em frente. Como se o Lula, então, ele fosse em frente. Se fosse ele, ele está dizendo o seguinte, eu? Eu não sou covarde, eu teria ido e feito o golpe. Olha que maluquice isso. Mas por que o Lula faz isso? Ele faz isso porque a existência do lulopetismo depende da existência do Bolsonaro na maior medida hoje. O velho PT, que tinha grande apelo e tal, não existe mais. Ele foi varrido a partir do desastre do governo Dilma. E o Lula só voltou por conta dessa percepção de muitos agentes políticos, de que vinha à direita, que perigo, é tudo ruim. Tem o Paulo Guedes, de liberal, tudo ruim, não podemos aceitar, nunca aceitaram. E o Lula, então, depende disso. Então, ele precisa falar do Bolsonaro o tempo inteiro e tal, porque se o Bolsonaro sai de cena, o Lula derrete junto. Porque as duas maiores forças políticas do Brasil hoje são o antibolsonarismo, em primeiro lugar, e colado o antipetismo. Se o antibolsonarismo sai de cena porque o Bolsonaro ou foi preso, ou é ineligível, ou ele está sendo escanteado, como ele vem sendo, vem sendo perseguido e vai ser punido, se esse sai de cena, a principal força política do Brasil passa a ser o antipetismo, o antilulismo. E aí, ele perde. Perde todas as eleições. Então, ele precisa ficar falando do Bolsonaro o tempo inteiro, deixando em evidência. E a gente viu isso, né? É um pouco do pêndulo que a gente quer remover como liberais. O pêndulo foi a esquerda ficou no governo muito tempo, fez um desastre, veio o governo Dilma, e aí, e fez coisas antidemocráticas para burro, e aí, gerou, germinou a reação que veio por meio do conservadorismo, do liberalismo, do Bolsonaro, do Olavo, do Nise, e tudo. E essa reação chegou ao poder. E aí, veio o Bolsonaro, fez uma pução de besteira e criou as condições para que voltasse o Lula. E agora, o Lula está criando todas as condições, todas as condições, para que a direita volte, ou os liberais voltem, ou os liberais cheguem, voltem, cheguem, finalmente. Então, é o pêndulo em ação. E nós, como liberais, vocês sabem, a gente está querendo que acabe esse pêndulo. A gente não quer que fique nesse pêndulo entre coisas ruins, de gente que tem uma agenda negativa. A agenda do Lula é sou contra o Bolsonaro e tudo que o Bolsonaro faz e tudo que a direita faz. A agência do Bolsonaro é sou contra o Lula, o comunismo e todas as besteiras que a esquerda faz. Entendo, mas o que o Brasil está precisando hoje é de uma agenda positiva. Quais são as propostas de Brasil? Quais são os resultados? Muito parecido com o que o Milley está fazendo na Argentina. Mas a gente pode falar depois disso, se vocês quiserem. Boa, boa. Mas vamos, antes, só para dissecar o evento do Bolsonaro assim, fazendo advogado do diabo, não está justificada a perseguição que ele está sofrendo? O cara tem minuta de golpe, narrativa de que ele queria dar golpe, esse tipo de coisa. Esse cara não era realmente antidemocrático e, portanto, era uma ameaça à democracia brasileira? O que está se cheirando agora, recentemente, por causa dos depoimentos do chefe do exército, do chefe da aeronáutica, e, em parte, algumas declarações do Cid, do Mauro Cid, é que sim, ele, em algum momento, cogitou algo do tipo de virar a mesa, embora sempre estivesse defendendo as quatro linhas. politicamente, a gente pode dizer, cara, o cara estava com algumas ideias aí, ou seja, ele estava com ideias, poderia, na cabeça dele, ter fundamento, como a gente concordaria com alguns dos argumentos para a justificativa dele. O que eu quero dizer? Cara, quando o Tribunal Superior Eleitoral torna um cavalo de batalha e impedir que haja impressão de recibo junto da urna eletrônica e durante tanto tempo, as pessoas começam a se desconfiar, uma porquê se não é tão caro assim, comparado com todas as outras coisas que o governo faz, é baratíssimo. Por que eles fazem tanta questão de não ter... Então, na cabeça... Eu não estou aqui discutindo sobre as urnas eletrônicas, eu estou dizendo que, na cabeça do brasileiro, o brasileiro fica se perguntando mas que diabo é isso? Por que eles tanto querem impedir que isso aconteça? Então, o Bolsonaro, em algum momento, ele achou também, não muito diferente de um brasileiro típico, ou pelo menos de um bolsonarista típico, falou, porra, essas urnas devem estar sendo falsificadas. Que, by the way, eu não tenho nenhuma prova sobre isso. Mas, o fato de ter havido a reação do TSE permitiu que houvesse uma percepção de muitos milhões de brasileiros sobre isso. afinal, esse sistema que a gente tem, tem em três países no mundo, um deles é o Butão. Não vamos esquecer disso. Então, o cara fala, porra, esse negócio está sendo usado contra mim. E não só isso, durante a campanha, o TSE veio muito mais em cima de mim do que do Lula para bloquear os nossos conteúdos, etc, etc. Como a gente sabe, todas essas pessoas perseguidas, essas grandes influências, eram de direita, apoiadores do Bolsonaro, em grande medida. Então, o cara falou, porra, isso aí, eles estão pervertendo a Constituição. Aí, o raciocínio, ao invés de fazer a coisa certa, de fazer a coisa errada. Isso parece que existiu, em termos políticos. A gente aqui dá opinião pelo lado político. Em termos legais, é completamente diferente, meu amigo. Porque cogitação não é crime. em nenhum momento e em nenhum lugar. Cogitar não é crime. Você precisa tomar atos de execução. E eles querem argumentar que no Brasil, a lei diz que até atos preparatórios à execução já seria crime. É uma discussão jurídica. Mas você veja que o Lula diz que é o salvador da democracia. E se a gente for confiar no que o chefe do Exército e da Aeronáutica disseram, quem salvou a democracia, então foram eles dois. Nunca o Lula. Nunca o Supremo. Quem salvou foram os chefes do Exército. Se for verdade, as declarações de que o Bolsonaro queria caminhar na direção de fazer um decreto maroto à margem da Constituição, baseado em uma interpretação da Constituição, mas que no fundo representaria golpe, e o chefe do Exército e o chefe da Aeronáutica rejeitaram qualquer caminho nessa direção. Então, quem salvou a democracia? Foram eles, não o Lula. Nunca o Lula. E o fato do Bolsonaro cogitar ou até ter tentado planejar um golpe é uma coisa que é praticamente aceitável. Aceitável não, compreensível. O cara citou o Ustra no impeachment da Dilma. Então, assim, é óbvio que muito democrático o Bolsonaro não é e nunca foi, mas aparentemente as instituições brasileiras funcionaram nessa época que ele estava tentando fazer alguma coisa no meio desse caos aí. Compreensível, cuidado, eu sei que você não quis dizer isso, mas vão te pegar que nem morrer. Ok, me corrija aí. Então, volta a tua frase, você quis dizer o quê? Que as ações do Bolsonaro eram previsíveis vindo dele. Vindo dele eram previsíveis. Um cara que citou o Ustra no... Um cara pijeto. Obrigado, obrigado por me salvar. Não estou acostumado com a mídia. De fato, não é aceitável, né? Isso é importante, eu acho, de fato. Porque, assim, tem um monte de gente aí que talvez esteja ouvindo que realmente concorda. Não, peraí, mas os caras fizeram tudo para ajudar o Lula a ser eleito e blá, blá, blá. E aí? Não tem direito o Bolsonaro de querer virar a mesa e combater? Não tem? Por que não, Hélio? Porque não é assim que funciona um país sério, não é assim que funciona a nossa Constituição, não é assim que funcionam as instituições. você tem que trabalhar dentro das regras do jogo, dentro das normas institucionais. E aí ele poderia, se ele está dizendo, ah, mas o Supremo está contaminado, e como nós liberais sempre dizemos, né? Quiz custodia tipsus custodes, para falar em latim, quem vigia os vigílios? É, quando... Estava treinando o latim. Viado interno, viado interno. Não, é muito bom, quem vigia os vigílios? Isso aí. Mas se por acaso é o Supremo que... Agora está na moda citar Rui Barbosa, o Supremo tem o direito de errar por último. Mas na verdade o que a gente está dizendo, o Supremo tem uma força absurda, porque ele decide por último qualquer coisa. Aí a pessoa poderia argumentar, poxa, mas se é assim, se eles foram contaminados por uma visão ideológica, não estão cumprindo a Constituição, que artifício você tem para recorrer? Você pode recorrer ao mundo internacional, você pode recorrer a outros países, você pode fazer protestos na rua, você pode escrever artigos, ainda é permitido, você pode exercer sua força normal dentro das regras democráticas para você tentar reverter isso, mas nunca, nunca, jamais romper a ordem institucional que nos protege em grande medida, não é perfeita, mas nos protege a todos. Isso está completamente errado se foi o caso, mas de novo, a gente pode estar se adiantando, porque de novo, a gente pode ter as opiniões sobre a nossa interpretação do que aconteceu, mas nada disso ainda foi julgado, apurado até o fim, o Bolsonaro não foi indiciado, não foi denunciado sobre isso que a gente está falando aqui, parece que hoje, nesse dia que a gente está gravando, parece que ele está sendo denunciado pela questão do cartão de vacina que o Mauro Cid fez e que alega que foi a pedido do Bolsonaro, mas é outra coisa, mas sobre esse outro tema do golpe, a gente não teve ainda nenhuma denúncia ao Bolsonaro, então a gente tem que ter uma certa cautela, porque se fosse contra um de nós, a gente gostaria que as pessoas fizessem esse à parte, está com cheiro ruim, mas você tem que esperar o julgamento e dado que a gente sabe que está havendo perseguição, mais cautela ainda, porque a perseguição existe, a gente sabe disso, então... Uma breve pausa na nossa programação. Eu, Paulo Fux, procuro empresários interessados em entender os números do seu negócio, se defender do Estado brasileiro dentro da lei, aumentar a rentabilidade da sua empresa. meu foco é ajudar você a se proteger do Brasil e a crescer o seu negócio. Acesse proteusassociados.com.br para conhecer mais sobre a empresa e entre em contato para uma consulta gratuita diretamente com Paulo Fux. Ou para quem estiver nos assistindo, pode usar esse QR Code que aparece aqui na tela. Voltamos ao episódio. Eu concordo, mas esse sistema que está, vai julgar inclusive o Bolsonaro e que está nos censurando de certa maneira, esse sistema está funcionando de uma maneira muito torpe e recentemente a gente teve uma coisa que eu nunca tinha visto na política brasileira que é o cara ser ministro da Justiça, voltar para dentro do Senado, propor lei e daí sair do Senado para o STF onde ele vai julgar o inimigo político. E assim, que é o caso do Flávio Dino. visivelmente tem algo errado. Não é um abuso desse pessoal usar o sistema dessa maneira onde um mesmo agente vai nos três poderes em menos de um mês? É verdade. Completamente abuso. E antes disso, enquanto ele estava no Ministério da Justiça, ele basicamente fazia duas coisas ali dentro. Dividiu o Ministério em dois temas. Um, incriminar o Bolsonaro. Botou metade do Ministério para trabalhar nisso. Uma outra, liquidar com a Lava Jato. Então, tanto que a segurança pública foi largada e a gente viu o desastre que está acontecendo. Porque o autoritário Dino estava dedicado a isso. Então, veja, mesmo antes de ele largando o Ministério e nomeado para o Supremo e fazendo uma saidinha para o Congresso Nacional para fazer medidas lá, porque foi uma saidinha, isso que ele fez. E aí fez ali e aí foi para o Supremo uma misturada. A própria nomeação dele foi uma nomeação forçada, na minha opinião. Não seria uma nomeação que normalmente seria considerada adequada e só passou no Senado porque a festa da emenda e dos cargos estava rolando solta. E no Brasil, infelizmente, nunca nenhum nome indicado pelo Presidente da República do Supremo Tribunal Federal foi rejeitado. Parece que teve um caso ainda na Velha República, sei lá, mas nunca foi impeached. Então, mas aí você vai falar, cara, puxa, o que fazemos? o nosso sistema é imperfeito. De novo, cara, voltamos ao que a gente faz desde que a gente virou liberal. Tudo passa pela batalha de ideias, cara. Não tem o que fazer. As nossas soluções sempre são pacíficas. Passam por convencimento. É duro, cara, é boca a boca, é devagarzinho, é sofrido. Você não consegue medir o resultado que você fala hoje no que vai acontecer daqui a um ano. Mas, não obstante, tem efeito. a gente sabe disso e é a única forma de a gente conseguir operar. A gente poderia fazer melhor? Poderia, a gente não é perfeito, mas é a forma que a gente tem de protestar e mudar esse sistema. Ideias em batalha, melhores ideias competindo. Fala, Júlio. Então, vamos falar um pouquinho do governo Lula aí. É, era isso que eu ia falar. Esse governinho está cansativo, assim, é tanta coisa. Eu separei aqui alguns tópicos para a gente comentar e é muito interessante ver porque não só o governo tem tomado várias medidas que a gente acha reprováveis, mas a percepção da mídia e da população sobre os problemas, contrastando eles com a época do Bolsonaro, tu vê claramente uma dissonância cognitiva, uma parcela significativa da população. Então, vamos lá. Surto de dengue, cadê as acusações de genocídio na mídia? Por que, Hélio? Por que a mídia não consegue fazer o mesmo nível de críticas que eles faziam contra o Bolsonaro? Vocês que estão aí no Brasil, o Jornal Nacional está mostrando o gráfico toda noite da morte de dengue, está mostrando? Porque quando eu estava no Brasil, mostrava a morte da pandemia. Pois é, a gente tem que acordar para o fato que, em primeiro lugar, a mídia, ela é de esquerda em geral. A mídia, que eu quero dizer são jornalistas. De novo, a gente, como liberal, a gente usa o individualismo metodológico. Não existe tal coisa como a mídia. Existe a redação, na redação tem cada um dos jornalistas, aí os jornalistas têm chefes que podem ou não pensar igual, e aí o jornal ou a televisão tem seus acionistas, cada um pode pensar um pouco diferente. Mas, a gente sabe que nas redações os jornalistas são tipicamente de esquerda radical, marxista. E aí, o contraponto é geralmente um estilo tucano. Esse é o caso geral. Eu, estar na mídia, é uma, sei lá, um caso especial, uma raridade, um anarco-capitalista. Eu tenho outros que são direita, sei lá, um pouco liberais, mas não funciona. Então, a mídia, e talvez não seja assim, necessariamente, má fé, mas eles acham não, olha aí, mas é o Lula, né? Ele está tentando fazer o melhor, é por outra explicação, não é pela política pública que deu problema de dengue, é porque está acontecendo um surto no exterior, né? Então, isso não é muito notícia, não vamos passar, não passa necessariamente por má fé, pode ter má fé, pode ter alguma coordenação, mas eu acredito muito mais em descentralização, cada um acha que isso mesmo é esquerda, e isso é bacana, e como diz o marxismo, esses outros caras são os opressores, e se eles são os opressores e nós somos oprimidos, eles vão ficar dando também moleza para os opressores, entendeu? Então, a gente puxa o sardinho aqui para o lado de cá e assim o mundo vai, né? Então, é contra isso que a gente está brigando. Agora, você vai me perguntar, mas como era há 10 anos? Muito pior, muito pior, mas não tem nem comparação, era extrema esquerda e esquerda, entendeu? Só. Agora é esquerda misturado com marxista, com o PSDB e com os pingados liberal, sei lá, direita, então mudou, mas é devagar, aí você fala, puta, mas é devagar demais, é, mas não tem outra forma. Eu vi muita viúva do PSDB recentemente, eu vi inclusive reclamação no Twitter, que é composto 99% do meu ver de extrema esquerda, e os caras reclamando, por que a gente não pode voltar para aquela época que o Serra era o candidato de oposição, o Serra de direita na cabeça das pessoas, e assim, e tu vê na mídia exatamente isso, bom, o Reinaldo Azevedo, a transformação dele, né, e a própria Lava Jato, quando bateu ali no PSDB, daí, Lava Jato foi longe demais, daí agora tem vídeo do Aécio Neves falando, vamos voltar para o PSDB, Brasil, mas vamos ser felizes de novo com o PSDB, cara, esse é inacreditável, mas realmente sim, fala, fala. Não, eu ia dizer que são coisas de Brasil, um país muito grande, muito diverso, com muitas, vamos dizer, facções de ideias, e que nunca vai para o saco com muita convicção, nem tem crescimento com convicção, então, fica aquela, o famoso cagalhão, o rame, o rame, rame, o rame, rame, fica ali, e se tem rame, rame, não tem uma situação tão dramática, está todo mundo, putz, se ferrando tanto, a ponto de se precisar chegar a uma coisa nova, então você procura voltar sempre para o conforto das soluções de sempre, e tal, mas tudo isso, o Bolsonaro teve esse fator interessante, ele disrupt, ele gerou uma confusão nessa hegemonia, nesse modus operandi da mídia, que causou uma reação louca, tanto que uma reação como a gente está dizendo aqui, à margem do que a gente considera boas regras institucionais, e eles estão se confundindo e fazendo as mesmas besteiras e vai então voltar o outro lado, ou pelo menos a não esquerda, não sabemos que tipo de não esquerda, mas eu não tenho a menor dúvida que vai voltar a não esquerda, de tanta atrapalhação que eles estão falando, para continuar, eu sei que você citou a dengue, mas só para citar pontos, a visão do Lula que as empresas privadas do Brasil têm que se submeter à vontade do governo, veja bem, olha que maluquice, nomeando para o Conselho de Administração da Tupi, uma das melhores empresas do Brasil, a irmã da Marielle, que eu não entendi lufas do que a Tupi faz, tentando colocar o Mantega como CEO da Ocherma, da Vale, aí... De qualquer lugar, eles querem achar um emprego para o Mantega, o Mantega é aquele primo ruim que tu não consegue botar em lugar nenhum. Viu que não ia dar, o Mantega estão tentando uma outra pessoa, já dobraram os acionistas da Vale para que se submetam ao governo, conseguiram já dobrar, tanto que o Penido, um membro do Conselho de Administração excelente, saiu dizendo isso, o governo já está conseguindo inclusive dobrar acionistas da Vale para enfiar seus políticos lá, removeram da lei das estatais com a ajuda do Supremo o bloqueio, a nomeação de políticos no Conselho de Estatais, e aí chegam na Petrobras e fazem o vexame que a gente viu na semana passada, a Petrobras já tinha anunciado ao mercado que faria um dividendo extraordinário e tal, chegou na hora H, o Lula fez uma reunião com o presidente da companhia e arbitrou que não ia pagar esses dividendos. Numa reunião que não teve disclosure, o mercado não ficou sabendo, ah não, mas fomos apresentar o plano de negócio, aham, discutir isso aí, e não fizeram disclosure, passaram por cima da governança, da lei das SA, um desastre, tinha uma chapa de conselho para ser eleita no mês que vem na Assembleia de Abril que já tinha sido anunciada, aí com essa lambança vem o Haddad e fala, não, mas eu quero um conselheiro meu que eu vou nomear, então a chapa que já tinha sido anunciada ao mercado, que já estava, tinha sido negociada com o mercado, afinal, o mercado nomeia conselheiros da Petrobras por ter participação e por ser minoritário, aí vem o Haddad e fala, não, eu vou nomear um cara novo, vamos ter que apresentar a nova chapa, tudo isso com uma completa manuquice, apenas para alguns exemplos, exemplos que a gente não tem o dia inteiro, que o senhor vai falar o dia inteiro dos desastres do governo Lula, mas isso mostra, ilustra, na minha opinião, que o Lula não mudou nada, continua o cara mais radical do mundo, quer passar por cima e tratorar, não importa, e está gerando, de novo, a sua própria destruição. Mas o, essa, essa sequência aí de erros, decisões tomadas, que são erros da nossa avaliação por parte do governo Lula, eles estão, vão ter um efeito de longo prazo no Brasil, e a gente, tem muita gente que acha que tem que, piorar mesmo, que é assim que o brasileiro vai aprender e tal, e eu tenho muitas dúvidas, porque geralmente quando as pessoas estão mais estressadas e mais sob pressão, elas não tomam decisões melhores, elas tomam decisões piores. Então, pensando pela ótica do endividamento público brasileiro, já que esse governo só sabe aumentar imposto e não sabe gastar um centavo a menos, como é que tu enxerga as consequências para o médio e longo prazo, para o Brasil, dessa péssima gestão que é o governo Lula? Olha, a foto de hoje, olhando a foto do presente e o futuro esperado é dramático, dramático, é desastroso. O que eu quero dizer com isso? O mercado, principalmente, a trajetória da dívida do governo. E o principal problema do Brasil hoje não é o empresário, não é a atividade econômica do que faz os empresários, é governo, são as contas públicas desorganizadas do governo. O mercado está olhando para frente e está vendo a dívida bruta aumentando 2,5, 3 pontos percentuais do PIB a cada ano. Isso é absolutamente inacreditável e mostra uma trajetória de dívida insustentável. Quando a gente fala o tempo todo, a gente fala o tempo todo o governo teve uma meta de déficit de superávit primário, quando a gente fala de primário, contas públicas primárias, a gente está falando que entra de receitas para o governo, impostos principalmente, versus o que sai de pagamentos antes dos juros. O que importa mesmo é depois dos juros, que é o resultado que é chamado de nominal. o resultado nominal nos últimos 12 meses foi de 1 trilhão de reais negativo de prejuízo. 1 trilhão. Não é falar aí não vai ter 80 bilhões de prejuízo, está tentando zerar as contas. Por que zerar o quê? 1 trilhão de prejuízo. Isso é cerca de 10% do PIB de prejuízo. O governo passado entregou um superávit primário que estava caminhando, entregou um resultado de 1,3% do PIB positivo, Paulo Guedes. E estava indo na boa direção. Se chegasse a 2% do PIB, eu estou falando números simples para ver se a galera acompanha. Se chegasse a 2% no primário, mesmo levando em conta o pagamento de juros, a dívida futura estabilizaria. Então, se você consegue chegar a 2% positivo no resultado primário, você, grosso modo, estabiliza. O governo, esse governo, pegou esse 1,3% positivo, que estava quase lá, e virou para 1,5% negativo, 1,4% negativo no ano passado. E esse ano vai dar perto de 1% negativo, segundo as estimativas do mercado. É uma virada dramática, brutal, que é por isso que a dívida prevista está aumentando. Isso a despeito do que você falou, Paulo. A despeito de terem aumentado impostos. Já aumentaram imposto para caramba, imposto de fundo exclusivo, imposto de offshore, etc. E vem agora a regulamentação da reforma tributária, onde eles pretendem dar mais um totó. Então, veja, mesmo tentando ajustar e vir impostos, eles estão tendo um prejuízo, um resultado de prejuízo inacreditável. Esse é o grande bode na sala do Brasil. não importa as reformas micro, o que acontece no mundo, tecnologia, o agrícola, se o governo não resolve suas próprias contas, não acontece nada com o Brasil. O Brasil não tem como crescer. E para isso ele precisa ter uma reforma do Estado, onde ele diminui o tamanho do funcionalismo público, ele faz uma reforma da Previdência decente, o Paulo Guedes fez uma pequena, que não teve grande efeito, porque a gente tem 4% do PIB, preste atenção nesse número, são 400 bilhões de reais de buraco nas contas da Previdência esse ano. Mesmo com as reformas. Mesmo com as reformas. 400 bilhões entre o que o INSS e o regime dos funcionários públicos da Previdência. arrecadam de contribuições vis-à-vis o que eles estão pagando de aposentadorias, 4% do PIB. Um buraco absolutamente inacreditável e o irresponsável do Congresso Nacional ainda fica passando desoneração dessas contribuições para 17 setores. Um deles é a mídia, não vamos esquecer. Ah, que bom. É bacana. Eles merecem, merecem. Eles merecem. Mas, vocês merecem. Não, eu não mereço. Eu sou um intruso. Mas, Hélio, deixa eu fazer o advogado do diabo. O Brasil cresceu quase 3% em 2023. Tipo, não foi válido isso? Não é uma maneira de tu induzir o crescimento, de tu aquecer a economia, tipo, ter esse gasto estatal? Porque esse dinheiro todo que eles estão arrecadando, eles estão gastando em projetos, políticas públicas e coisas assim. O crescimento que a economia teve no ano passado e vai saber quanto vai ser esse ano, não é fruto desse gasto? Não foi útil? Não. O crescimento do ano passado foi fruto, e os economistas têm consenso, mesmo os não austríacos, viu, Paulo e Júlio? De que o crescimento se deveu, em primeiro lugar, ao desempenho do agro, fantástico, o Brasil está se tornando a maior potência agrícola do mundo, a despeito do governo. E, segundo, por causa do acúmulo das reformas micro que foram feitas no governo passado, sejam os vários marcos, seja a lei de liberdade econômica e outras reformas micro que melhoraram para a atividade empresarial, melhoraram o retorno para a atividade empresarial. Melhoraram de uma base muito ruim, mas melhoraram pouco e está gerando frutos. Só que isso não vai se repetir esse ano e o agro não é capaz de gerar aumento de PIB para o Brasil como um todo. O agro é pequeno comparado com o PIB geral da economia. Então, isso não vai se repetir e a gente continua numa situação na qual o capital e a poupança são maltratados no Brasil por asfixia burocrática, por manicômio tributário. Então, o cara que pensa o seguinte, eu ganhei 10 mil reais. Quanto que eu vou poupar e quanto que eu vou gastar? Tem os gastos obrigatórios, mas ele pensa se, puxa, poderia poupar 2 mil. Devo ou não poupar? Quando ele pensa que esses 2 mil reais ele pode aplicar em empresas que vão investir, etc., mas ele acha que as empresas não vão ter retorno porque vão ter que pagar mais imposto, porque a burocracia do Brasil é infernal, porque não dá para confiar no Brasil, ele não investe. Então, acontece o que já aconteceu no ano passado, acho que pouca gente prestou atenção. A taxa de investimento, que é aquela porcentagem do que a renda das pessoas que é revertida para ser poupada e investida, caiu de, eu vou falar números aproximados, de 19 para 16. E o que precisa para ter crescimento econômico é acima de 20. então a gente teve uma queda brutal do PIB, eu estou falando 19% do PIB, 16% do PIB, teve uma queda brutal na taxa de investimento do Brasil, claro, o governo aumentando impostos ainda em cima de tudo isso, claro que diminui o retorno de quem está buscando investir. Então, isso também mostra que o crescimento que a gente teve ano passado deve ser um crescimento pontual. esse ano já deve ser bem pior e o ano que vem, principalmente se esse ano o Congresso permitir aumento de impostos na reforma tributária, não vai continuar também. Uma breve pausa para uma propaganda especial. Nós do Tapa nos preocupamos em ofertar somente patrocinadores validados e sérios. Graças à ampliação do número de episódios, estamos agora com espaço disponível na nossa grade. Se você tem interesse em uma audiência diferenciada e nacional, o Tapa é o programa para você anunciar. Temos patrocinadores de muito tempo que atestam. Patrocinar o Tapa vale a pena. Caso você tenha interesse em saber mais, nos envie um e-mail contato arroba tdmi de tapadomeiovisível ponto com ponto br. Se você está ouvindo esse anúncio, o seu cliente também pode estar ouvindo. Voltamos ao programa. Que bizarro. Estamos falando aqui, eu não sei, deve ser uns 15 minutos já sobre economia, números e tudo mais. E o direitoso que está nos ouvindo aqui, os liberalóides falando de economia, isso não é o importante, o importante é cultura, por que esse papo que a gente está falando aqui é importante, Hélio? Eu acho que cultura também é fundamental. Tem que fazer as duas coisas. As duas coisas são importantes. A gente nunca pode esquecer que a mentalidade no Brasil, a mentalidade da esquerda, é a mentalidade marxista, de opressores, oprimidos, eles repaginaram isso para novas classes, seja agora heterossexuais, homossexuais, gênero, feminino, masculino, homem, mulher, raça, transformaram o Brasil, que é um país completamente mestiço, artificialmente em classificação preto e branco, e aí preto é oprimido, branco é opressor, isso é o pano de fundo de toda a discussão do que a gente quer mudar de ideias. Se esse é o pano de fundo e a gente não endereçar isso, estamos lascados. Porém, enquanto isso, tem uma coisa que é as contas públicas do governo, que se tiverem desequilibradas, só vão gerar desemprego, desesperança, inflação, falta de crescimento, fuga de capitais, fuga de melhores cérebros, olha aí o Júlio como prova. Então, as duas... Os não tão bons cérebros também saem. Os não tão bons também saem. As duas coisas têm que ser endereçadas, não é, ah não, tem que falar só de cultura, não, tem que falar só de números, não. E eu acho que a crítica que a direita fazia há 10, 15 anos aos neoliberais, não os liberais que nem nós, de que falavam economês, de que eram tecnocráticos, só ficavam falando número, estava correto. E era mesmo. Mas os liberais que vieram de 15 anos para cá não fazem isso. A gente fala o tempo inteiro de guerra ideológica, da esquerda nociva, endereçamos a questão do marxismo embutido em tudo, na academia, na mídia. Então, é outra... Essa crítica aí, eles ficaram repetindo a crítica de antigamente e ficou velha e eles continuam falando isso. Não procede, na minha opinião. Mas a economia é importante também, a cultura é importante, mas a economia também é importante. Se for pegar o marxismo, o esquerdismo, o quanto ele ganha no dia a dia do voto, porque política, no fim das contas, chega no poder por voto. Se o sistema está funcionando tudo certinho, ganha mais voto. e o discurso deles, embora no Twitter e na nossa bolha é muito grande essa pauta identitária, lá no fundão do Brasil, quando eles ganham voto, eles ganham voto, os esquerdistas, pela pauta econômica, pela pauta de que você vai ganhar o seu bolso, não sei o quê. É no bolso que eles ganham. E se a gente não endereçar, nós do nosso lado, se a gente não endereçar a explicação correta econômica da coisa, tu nunca vai ganhar. Essa pauta identitária aí pega medo, sei lá, reverbera 5% e olha lá do eleitorado. O grosso deles está no econômico e a gente tem que falar do econômico e o resto da direita não consegue se firmar no econômico que nem a gente se firma. E na dor do econômico resolve coisas do dia a dia das pessoas. Voltando para o rame-rame lá que tu falou que eu ainda não consegui comentar, o rame-rame do Brasil que não sai nunca do lugar, o nosso público aqui é classe média para cima. A gente não está sentindo o que é morar do lado da sua própria merda, que metade da população brasileira vive. Essa solução não é pela cultura, essa solução é uma solução econômica, boa parte dela é econômica e quem resolve isso somos nós, não são eles nessa pauta do blá-blá-blá cultural. Então o econômico, sei lá, eu só quero cravar o pé aqui de que o econômico é muito importante, mas é importantíssimo, não consegue resolver essas broncas do cultural se tu não resolver o econômico junto. Então quando eles descartam o nosso papo econômico que tu falou aqui de resultado nominal, primário, secundário, isso é importantíssimo, tu não vai resolver nada no Brasil se tu não resolver isso. Então o nosso papo é importante também, quiçá mais, mas é muito importante. Só para fazer essa defesa aqui do nosso número. Você tem, só para concluir, você tem toda a razão, as duas coisas têm que ser endereçadas. Para ser justo com eles, eles diriam que no caso do Bolsa Família, Auxílio Brasil, eles endereçam isso muitas vezes, dizendo que isso é uma forma de dependência vindo do governo, então eles falam sobre isso, como a gente também fala, mas a gente vai um passo além e vê o seguinte, cara, não é nosso problema que o governo não é organizado nas contas públicas, mas quem sofre somos nós. Então se a gente não encher o saco do Congresso e do governo para fazer o ajuste das suas contas, é o que você está falando, nada do bom vai acontecer. E como você disse propriamente, se não fossem os liberais lá passando a lei de liberdade econômica, falando dos marcos que a gente teve no Brasil, saneamento, você falou aí do pessoal que 50% do Brasil vive com esgoto a céu aberto, ao lado não tem esgotamento. Cara, se não fosse o marco do saneamento que os liberais empurraram para burro, também não resolveríamos esse problema que está em vias de ser resolvido. Mas nunca esquecendo que esses setores que são regulados, que é uma coisa que também os liberais é que podem esclarecer porque falam de economia. Esses setores que têm tarifas reguladas, pega o saneamento, pega o setor elétrico e tem outros, eu não sei se as pessoas sabem, mas é bom saber porque isso tem de novo, volta ao que a gente sempre discute. Toda vez que a empresa se torna mais eficiente e reduz custo, eles tiram isso na tarifa, diminuem a tarifa. Toda vez que a empresa é ineficiente e tem mais custos, eles dão tarifa para ela, aumenta a tarifa. Você me pergunta se algum sistema pode funcionar com esses incentivos completamente ao contrário do que deveriam ser. Isso tudo é por causa de uma mentalidade que não é exclusivamente brasileira, de que não, esse setor é tão importante que a gente tem que garantir que a empresa tem o seu retorno tabelado. Então, ela indo bem ou mal, a gente tem que fazê-la ganhar o WAC, o Weighted Average Cost of Capital, seu custo de capital de 10% a hora, no whatever, é um retorno tabelado. Estou simplificando um pouco a mecânica para vocês entenderem, mas não importa se ela é eficiente ou não, se ela é mais ineficiente, eles continuam dando o mesmo retorno e aumentam a tarifa para pagar isso. Quem paga é o consumidor. Se ela fica mais eficiente, ele diminui a tarifa. Então, por que eu vou ser mais eficiente se você vai me tirar tudo na tarifa? Veja que maluquice, é o próximo passo do que a gente tem que lidar mais para frente, porque enquanto houver isso, o problema nunca vai ser completamente resolvido. Nos Estados Unidos, o Texas está voando, porque lá, ao contrário de vários outros estados onde tem tarifas reguladas para certos setores, até que vocês falam, não, aqui é competição livre, que oferecer o melhor serviço, não tem retorno tabelado, nada aqui, o que importa é resultado. E aí estão voando, como a gente está vendo. Eu comecei a entrar na toca do coelho do setor energético, eu trabalho com energia solar, e daí eu comecei a entender um pouco mais de como é que funciona a formação da tarifa, a ANEEL, meu Deus do céu, é assim, é Estado em cima de Estado em cima de Estado, e assim, isso é por que que é tão ruim, tá explicado. Mas vai ter episódio de tapa sobre isso, mas vamos falar do que está acontecendo de bom aqui na América Latina, pelo menos uma parte, é na Argentina, o Milley. Vito comentando recentemente sobre o déficit zero, que ele está perseguindo, e quando eu ouço o déficit zero, eu me lembro do governo da Ieda Cruces aqui no Rio Grande do Sul, PSDB, cuja grande marca dela nos primeiros dois anos foi com a Ode Cunha de secretário da Fazenda, a perseguição do déficit zero. E daí, quando chegou lá no terceiro ano, se preparando para a reeleição, eles se ligaram que isso não traz voto, pelo menos não trouxe aqui no Rio Grande do Sul. Então, vamos lá, o Milley está perseguindo o déficit zero, está tentando parar de imprimir moeda para bancar os custos, o déficit do Estado argentino. Como é que tu vê que está indo o governo Milley, Hélio? Então, voltando a um passo, primeiro vamos lembrar que o Milley é o primeiro presidente anarco-capitalista eleito, nós somos aqui anarco-capitalistas, é realmente uma façanha que um presidente de um país... A história do mundo, não é na história da Argentina, não é na história do mundo. A história do mundo, nem o Lula falou nunca na história desse universo das galáxias, jamais, teve um presidente anarco-capitalista de um país tão relevante como a Argentina. É um negócio incrível para a gente com soluções que têm sido buscando soluções liberais anarco-capitalistas. É claro que você não vive sozinho, não pode implementar o que quer, existe um congresso, existe a oposição, existe o Supremo lá também e eles lutam contra, mas ele está pregando a direção ao norte anarco-capitalista ou liberal. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, é preciso entender que na Argentina eles estão passando e passaram nos últimos 10 anos um processo inflacionário similar ao que o Brasil passou na década de 80. O que a gente sabe, não é segredo para ninguém, que é um processo no qual o governo esgotou a sua capacidade de subir impostos e passou a fazer com que o Banco Central criasse dinheiro que permitisse ao governo gastar mais do que ele arrecadava. no fundo é isso. Simplificando muito, eu sei que tem economistas nos ouvindo, eu estou tentando fazer da forma mais simples possível. O que significa que se o governo argentino conseguir uma forma de não ter déficit público, o Banco Central argentino para de precisar imprimir dinheiro para permitir que ele então cubra esse déficit. então na cabeça do Miller corretamente se ele agarrar as contas públicas à unha e conseguir equilibrar não no primário de novo lembrando o nosso papo atrás o que importa é o nominal porque esse é o que entra ou sai do bolso se ele conseguir zerar o nominal ou seja as contas totais depois de tudo que entrou tudo que saiu se ele conseguir zerar isso o Banco Central não precisa emitir dinheiro e é isso que ele está fazendo o Caputo que é o ministro dele da economia que nomeou o presidente do Banco Central agarrou as contas públicas e conseguiu gerar no primeiro remestre déficit nominal zero no ano anterior tinha sido 6% do PIB e portanto ele parou grosso modo de imprimir dinheiro que é o que eles vinham fazendo no ano passado no governo Fernandes e por isso a inflação despencou de 25% em dezembro em janeiro foi de 20% em fevereiro foi de 13% isso é o argumento que não é volatilidade de hiperinflação é já queda referente a esse ajuste brutal que ninguém imaginou que fosse possível de conseguir zerar as contas públicas o único porém que você pode fazer essas contas públicas certas coisas são um pouco forçadas uma delas é que a Argentina tem quase 300 bilhões de dólares de dívida externa e não está pagando então isso aí não está entrando na conta possivelmente tem outras coisas ali que ele está adiando ou está fazendo um jeito de não gastar agora que podem não ser tão sustentáveis mas não importa se ele conseguir Paulo e Júlio fazer a inflação continuar despencando no ritmo que vem despencando ele vai ter nas mãos uma espécie de plano real e esse plano real vai trazer dividendos políticos a ele que vão permitir ele passar reformas mais estruturais da economia que até agora ele não conseguiu fazer ele só está conseguindo fazer reformas que como todo presidente argentino sempre fez no primeiro dia ele emite uma medida provisória que eles chamam de DNU decreto de necessidade e urgência que entra em vigor de imediato está em vigor que lá é um pouco diferente do Brasil o DNU só cai se as duas casas do Congresso rejeitarem foi rejeitado no Senado mas ainda está vigente porque a Câmara dos Deputados deles não rejeitou ainda o decreto de necessidade e urgência então a liberação dos aluguéis continua vigindo aquilo que não existia lugar para alugar na Argentina por causa dos preços tabelados agora existe mais caro mas existe os planos de saúde voltaram a oferecer planos de saúde para as pessoas porque também como era tabelado não existia então isso tudo está em vigor ainda o que não passou e a gente viu na mídia foi o outro conjunto de muitas medidas que eles chamaram de lei omnibus isso foi inicialmente rejeitado pelo Congresso o Milet trouxe para casa de volta porque eram tantas medidas ele falou ele rejeitaram por causa disso por causa disso por causa disso então vamos tentar reescrever e resubmeter essas medidas mais de longo prazo para ver se o Congresso nessa nova versão vai apoiar então são dois pacotes de medidas uma medida provisória que ainda está em vigor muitas medidas e outra é uma lei omnibus que foi inicialmente rejeitada e que deve ser resubmetida a Mônica de Bolle economista famosa eu não estarei ela keynesiana não tenho certeza como é que ela se define mas enfim certamente não é uma economista liberal ela falou que a correção que o Milet está fazendo está sendo via a população porque ele não está reajustando as pensões o salário mínimo sei lá mais o que e está deixando então a inflação comer a renda real das pessoas e é por isso que está conseguindo fazer eu acho que até tem um certo fundo de verdade isso né não sei se tu considera da mesma maneira não não pelo seguinte é claro que a inflação come e prejudica todos os pobres mas a inflação que está sendo que está vindo agora a de 25 a de 20 a de 13 não foi inflação que ele gerou é uma inflação criada pelo Fernandes cujos efeitos econômicos levam tempo qualquer economista mesmo a Mônica de Bolles sabe que leva vários meses para que o dinheiro criado lá atrás tenha seus efeitos econômicos propagados na economia então portanto essa inflação que o beneficia claro mas não foi ele que a gerou ele não está mais imprimindo o dinheiro então você não pode culpá-lo por algo que foi completamente herdado de impressão monetária que veio lá de trás claro que essa inflação que veio gerada lá atrás tende a não prejudicar tanto a receita do governo e tende a favorecer um pouco do lado da despesa e isso sim ele está usando também este efeito para tentar equilibrar mas isso já é o que está já é o que a lei atual já é assim ele não mudou nada na lei que fala não agora eu estou dando uma tungada naquela despesa pública na marra não é a regra que está aí em vigor então eu não acho que seja procedente essa crítica é uma crítica malandrinha para ocultar o foco de que quem fez essa inflação que está comendo a renda de todo mundo não foi o Milley foi o Fernandes e a população argentina consegue notar essa diferença para algo bom existem pesquisas de avaliações do Milley já nesse início de mandato ou ainda é muito cedo eu não eu não acompanhei eu não sei se tem pesquisas já eu acho que já deve haver as últimas que eu vi já ainda no início do governo estavam dando enorme crédito ainda ao Milley tipo a população seja pesquisa seja pelo que o público falava ela disse pô temos que dar crédito ao cara ele está começando agora ele está fazendo ele precisa lidar com a casta precisa tirar os privilégios ele precisa equilibrar para acabar com a inflação a gente precisa entender que da mesma forma que no Brasil hoje o problema central são as contas públicas e eu acho que muita gente entende isso mas não é foco de todo mundo lá todo mundo sabe que o problema central é a inflação e todo mundo sofre com ela e todo mundo quer que acabe e o que está acontecendo hoje é um voto de confiança ao Milley que está sendo que está gerando dividendo afinal a inflação está despencando já caiu no nível mensal a metade do que era quando foi entregue o governo a ele em dezembro a gente está falando de três meses de inflação dezembro janeiro fevereiro e já está dando o resultado então eu imagino que nas pesquisas que vierem ainda vai haver uma boa vontade com o Milley se a inflação continuar no mesmo nível ou voltar a crescer tudo isso vai para o espaço na minha opinião porque na cabeça do povo argentino a inflação é o problema central da Argentina o Milley e o Caputo sabem que isso é derivado das contas públicas mas na cabeça das pessoas é a inflação então se ele entregar a inflação para baixo ele vai na minha opinião manter uma popularidade alta e é interessante porque se ele não conseguir bom se ele conseguir realmente baixar a inflação é talvez a única coisa que ele consiga fazer sem depender de aprovação do Congresso correto? Exato exatamente imagina que ele consiga fazer isso tudo sem que o Congresso tenha entregado nada para ele é inacreditável e claro tem certas coisas só para dar um exemplo nem tudo são rosas todo mundo sabe que lá na Argentina tem o imposto de exportação que são as retenciones principalmente de produtos agrícolas onde eles são super competitivos como a soja a carne 30% uma coisa assim todo mundo sabe que isso precisa acabar isso é um absurdo eles não ganham divisas necessárias e tal e o governo fica punindo o setor de agro que é o mais produtivo mas ele não acabou ainda porque ele não pode se o objetivo é acabar no raciocínio do Millet que eu acho correto ele precisa acabar com a inflação o que precisa para acabar com a inflação? estou simplificando um pouco mas é isso você precisa equilibrar as contas públicas cara o Congresso não me deu nada como é que eu faço para equilibrar as contas públicas? eu posso tirar esse imposto essas retenciones nesse momento? ainda não porque eu preciso a unha gerar esse equilíbrio nas contas quando eu tiver reformas que me permitam diminuir o gasto público ou que volte a crescer a arrecadação pública aí eu posso começar a pensar em tirar as retenciones e tirar todas as distorções que foram criadas pelos peronistas ao longo de décadas mas ele tem um foco e aí a gente vê o que eu chamo de anarcocapitalismo na prática lidando com fatos reais não dos livros você ter que entregar o resultado usando o arcabouço do que a gente acredita mas lidando com a realidade e isso eu acho que ele está fazendo com maestria no momento e politicamente tu acha que ele vai se manter viável porque a única maneira que eu enxergo dele não cair é realmente ele tendo apoio popular porque a casta não perdoa se ele perde o apoio popular ele cai tu não acha? é um 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 dos caras fundamentais dele que elaborou o DNU e elaborou boa parte da lei ômnibus que é o Federico Sturzenegra que foi presidente do Banco Central do Macri em uma época que gerou inflação mas ele é um cara muito bom sempre foi primeiro de classe um dos mais inteligentes que existe por aí ele contou recentemente a um grupo aqui brasileiros ele falou o seguinte olha um cara que acabou de se aposentar que estava no governo há muito tempo um chefe desses departamentos que ele falou que ele falou o seguinte olha aqui sempre teve esses jantares em vários governos estou aqui há 30 anos passava o governo mudava o governo mas os convidados eram sempre os mesmos isso é o que eles o que o Millet chama de casta e que faz parte da missão dele acabar com isso ele chegou lá como um cara diferente ele é diferente e vai ser uma luta incrível mas só reiterando o que eu falei eu acho que o dividendo político de vencer a inflação ou de parecer que entregar resultados positivos em relação à inflação vai blindar o Millet das tentativas claro que eu estou falando no curto prazo vai acontecer igualzinho fizeram com o Bolsonaro dão um tempinho espera ele fazer uma besteira tentaram uma opção de truques para destruí-lo quando ele falou um troço genocida é isso vamos atrás do genocida aí ele falou aí foram genocidas até o bicho claro que eles vão fazer tudo isso não estou dizendo mas eu acho que se diferente do Bolsonaro o Bolsonaro ele teve resultados econômicos razoáveis mas aí veio a Covid que o atrapalhou lá é o contrário é um desastre em que ele pode entregar resultados positivos enormes se continuar caindo a inflação então isso vai blindar ele bastante na minha opinião legal nós temos os nossos patrões aqui que pagam um pouquinho a mais mensalmente para poder fazer perguntas para os nossos entrevistados pessoal curte bastante o Hélio assim como eu e o Fux mandaram um monte de perguntas que vamos selecionar então neste assunto do Millet o Souza manda Hélio como millerizar o Brasil qual o teu é botar uma inflação de 100% essa foi a resposta do Urch né Fux é foi foi mais ou menos isso e por inflação essa é uma boa resposta mas isso é aquela famosa torcida a gente não tem nenhum controle sobre nada que acontece no Brasil muito menos na Argentina então você fica brincando de fantasiar se você torce para X ou Y para de torcer e faz alguma coisa por menor que seja que seja do seu alcance entendeu exato ele vai ele quer uma dica o que fazer é olha parece a dica mais sem charme de todas eu gostaria que a gente tivesse essa possibilidade que o Uri falou mas eu acho que para a gente millerizar o Brasil a gente precisa vencer nas ideias a gente precisa mostrar que as ideias anarcocapitalistas são as melhores e na minha opinião uma das formas de fazer isso é mostrar o que o Millet está fazendo porque ele é a maior vitrine que se possa ser dada ao anarcocapitalismo olha aqui agora é o anarcocapitalismo na prática tá bom não é aquele de livro que vocês ficam sacaneando ficam falando não sei o que ai mas aonde tem ai mas como é que funciona vai todo mundo se matar o Hobbes já falou o Rousseau já falou não 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 tem nada dessas coisas de discussão teórica está aqui ó presidente anarcocapitalista aqui ó vamos ver o que ele faz vamos ver o resultado então eu acho que esse nosso poster man o Millet aí eu quero torcer um pouquinho também porque ninguém é de ferro que dê certo né porque a gente vai usar isso ad nauseum pra falar outra expressão muito bonita tem o tem a pergunta vamos seguir na mesa estuada ali a pergunta do Ayrhard Helio você seria nossa única esperança de deslanchar um Millet brasileiro realmente libertário por aqui tenho receio da frustração que podem se tornar os liberais Zema Marcel ou Tarcísio se fosse você no executivo e urris como o posto Ipiranga mesmo sabendo da remota possibilidade toparia-se? Claro eu não acho que eu sou que eu sou a única solução eu acho que tem muita gente boa mas não há dúvida de que eu sou anarcocapitalista e eu estou na batalha de ideias eu não vou fugir a nenhuma das nossas possibilidades ou de chamados etc eu nunca fugi eu estou aonde eu acho que mais potencializa a nossa briga eu tive a oportunidade de ir com o Guedes acabei não indo essas decisões são feitas à medida que as coisas acontecem mas nesse mundo bacana mas de novo na cabeça da torcida de poxa o Hélio lá no executivo o Urit na economia sei lá quem no Banco Central Paulo Fux no Banco Central cara é bacana pensar isso é difícil de ocorrer mas não impossível porque se a gente tem uma meta de que o Brasil caminhe rapidamente para ter mais liberdade rápido e seja referência no avanço de liberdade no Brasil tem que passar de uma forma ou de outra por gente que esteja convencida dessas soluções e que seja capaz de comunicar essas soluções assim como o Millet fez lá de novo ele mostrou o caminho aí você vai falar não mas é muito diferente do argentino do brasileiro não mas lá estava tudo desastroso tudo isso bota na equação mas levando em conta todo o resto a forma de fazer é achar uma pessoa que consiga transmitir o nosso ideal nossas soluções da melhor forma possível e que isso então seja refletida na política por meio de votos não tem outra saída de acontecer e eu acho só para concluir que não é o executivo onde se dá a maior batalha é no Congresso Nacional sinceramente se o executivo tiver com gente como nós como o Millet mas o Congresso Nacional continuar com o pensamento retrógrado nada acontece porque o Congresso tem na prática muito mais força do que o presidente a gente tem mania como latinos de ficar falando no salvador da pátria na pessoa central que claro que pauta a agenda política de alguma forma mas quem manda mesmo é o Congresso então se eu pudesse recomendar seria muito mais bacana porra Urit deputado Hélio senador sei lá em mais 150 de uma vez esse tipo de coisa porque é ali que se faz mudam as regras do país é assim que a gente implementa políticas públicas liberais muito bom deixa eu só fazer um parênteses Júlio isso é concordo 100% só que a questão talvez que muita gente não perceba da audiência eu acho pelo que eu ouço falarem é se o pessoal olha e diz deputado federal o cara do meio liberal que é conhecido senador mas tem uma muito antes pro cara ser eleito deputado federal ele tem que ter cabo eleitoral que é deputado estadual e o cara que é deputado estadual ele tem que ter cabo eleitoral que é vereador da cidade o vereador tem que ter o cara do sei lá do comitê educacional comitê urbanista são camadas de pessoas que dão sustentação pra tu conseguir ser eleito deputado federal e hoje o que falta é essa camada base falta gente é isso que eu venho falando eu falei isso no IE num evento interno assim pessoal que tá ouvindo e tá preocupado com o Brasil faça alguma coisa se filie no novo ah mas o novo é problema também tem um monte de crítica ao novo mas vai pra dentro do novo é uma alternativa vai pro vereador exato vai fazer campanha pra um vereador do novo então se não quer te filiar vai fazer só campanha vai trazer voto vai fazer alguma coisa nesse sentido na tua realidade é isso que em 10 15 anos vai gerar um efeito de longo prazo só que tem que trabalhar só reclamar na internet não vai dar exato e não quer dizer que a política a gente seja os caras que defendem o meio político como a solução não é isso o que a gente tá dizendo é que aqui fora a gente precisa ganhar batalha de ideias mas sem a ação humana de carregar essas ideias que a gente se dedica para apertar botões que vão mudar as normas do Brasil nada vai acontecer porque a gente não defende revolução a gente não defende se esconder abaixo da terra e se transformar num bit de cripto porque isso não existe nem ir lá no Cisterium no meio do mar porque também isso se provou não viável economicamente então cara não é que a gente acredita na solução política da democracia o Hopper já falou que isso aí as duas coisas não são contraditórias em si se vencer a batalha de ideias alguém tem que carregar esse pianinho para fazer as instituições mudarem as normas no Brasil para mudar a norma cara tem que ir para o vereador câmara municipal assembleia legislativa câmara de deputados e senado federal isso aí nós fizemos um episódio sobre o Milley a gente analisou o plano de governo do Milley e não só isso a história dele a história recente da Argentina é o episódio 262 que legal e dá para ver que ele fez um ele fez um beabá antes de chegar no poder interessantíssimo claro que no Brasil isso não seria igual na Argentina são países diferentes contextos diferentes óbvio que a história não se repete mas o cara ele foi em programas de futebol falar sobre política sobre economia ele chegou numa camada que a que a casta não chegava ele pegou um outro caminho semelhante o que o Bolsonaro fez querendo ou não o Bolsonaro fez esse caminho paralelo ele utilizou o WhatsApp que era algo que bombava no Brasil e foi via o WhatsApp é esse liberal brasileiro sabe-se lá quem vai ser ele utilizar de alguma estratégia diferente do que já aconteceu e eu te conheço Hélio só deixa eu te fazer uma pergunta aqui de uma coisa que tu me falou há muito tempo atrás eu te conheço há muito tempo há mais de 10 anos acho sei lá quanto tempo eu te conheço numa das conversas que a gente teve em Porto Alegre com um grupo de pessoas lá tu falou que 2030 seria o primeiro presidente pró-liberdade eu gravei esse número de tantas coisas que foram naquela noite eu me lembro só disso e aí tu ainda tá otimista tu acha que algum pró-liberdade vai conseguir fazer esse caminho até 2030 ainda em 6 anos? eu acho que sim e de novo não podemos esquecer que talvez seja um complemento da pergunta anterior que foi excelente que não necessariamente precisa ser um caso Millet onde ele é o anarco-capitalista ele esteja lá se a gente vence a batalha de ideias os políticos se transformam em discurso anarco-capitalista entendeu? então o que importa não é um anarco-capitalista ser presidente mas alguém que defenda o liberalismo o liberalismo consistentemente e leve o norte para aquela direção porque ações falam muito mais do que palavras então se o cara estiver carregando esse piano nessa direção esse cara se qualificou para o que eu chamei de 2030 na presidência agora você pode lembrar também Julio talvez você se lembre que eu fui consistente mesmo quando eu te falei isso porque eu falei o presidente mas eu falei que o que importava era ter 30% do congresso provavelmente se lembra disso e 3 dos maiores dos 10 maiores governos estaduais do Brasil mas o foco quando eu falei presidência não era o presidência mas era o congresso ter 30% e eu acho que é bem possível a gente ter 30% vamos lembrar que a gente teve 1 durante a década de 80 e 90 0 durante a década de 2000 aí veio o Paulo Eduardo Martins que eu considero que seja liberal e de repente entraram 8 do novo e mais uns talvez 10 que entrariam no guarda-chuva liberal dependendo da classificação de cada um do tamanho do guarda-chuva a gente mudou completamente o patamar e hoje se você pegar por ações ou seja por votos lá você pode argumentar que tem uns 30 talvez 40 que são consistentemente liberais ou seja a gente está a caminho está a caminho rápido 50% é 150 né eu sei eu sei mas olha era 1 era 0 1 virou 0 depois virou 1 depois virou 15 agora a gente está em 40 não é tão difícil assim são mais duas eleições então deixa eu te perguntar em cima de um desses agentes tem uma pergunta de um patrão para ver a tua opinião Fino pergunta do Fino Hélio qual a importância do MBL na promoção das ideias da liberdade boa pergunta a gente sabe que o MBL ele tem uma uma plataforma uma doutrina liberal pode não ser conceito não ser anarcocapitalista etc o problema é que não é a doutrina que a gente faz no dia a dia o que importa é o que a gente faz todos os dias e o que a gente faz todos os dias pode não ser 100% do que a gente fala do que é a nossa doutrina e eu acho que o MBL ele muitas vezes ele desviou da doutrina e teve focos que na cabeça dele certamente é consistente com a doutrina mas para uma pessoa distante pode entender que não então por exemplo quando eles pediram eu estou lembrando uma coisa sei lá logo no início do governo do Bolsonaro eles começaram a pedir impeachment do Bolsonaro e poxa o primeiro governo onde está lá o Paulo Guedes tentando fazer a reforma da Previdência tentando desmontar e aí o MBL que tem a doutrina nos livros liberal já pede o impeachment primeira vez quando chega um cara que não é esquerda e tem lá um ministro da economia super poderoso liberal caraca putz para fazer essa conta mostrar que essa conta é avanço da liberdade tem que fazer uma série de premissas que eu não consigo ver e assim e eu posso ter na opinião de muitos que eu falo mas o L já falou isso isso aqui eu não consigo também ver que isso estava na direção do anarcapitalismo que ele defende legal beleza mas eu acho que o MBL é um caso interessante de não ser consistente na minha conta pessoal que pode ser diferente da tua de não ser consistente sempre ou é um caminho muito misterioso que eu não entendi entendeu mas isso não quer dizer que eles não sejam não queiram defender o liberalismo é que como todo projeto de poder e o MBL é um projeto de partido ele cara tem que navegar no dia a dia então tem que dar porrada naquilo porque o outro é amigo e vai defender aquele outro então vamos trazer esse cara então assim quem sou eu para criticar um cara que está tentando fazer o melhor para chegar no poder cada um tem direito de chegar no poder a gente fica sempre na dúvida na hora que chegar no poder já tem o Kim lá o Kim é consistentemente o cara que defende o liberalismo na minha opinião não 100% das vezes ninguém não exige o 100% de ninguém mas porra ele claramente está dentro do guarda-chuva de defender a pauta na direção certa liberal então porra não duvido que o MBL também quando tiver mais gente na política vá defender aí você vai falar porra mas no estilo ele pode ser destrutivo a várias coisas é verdade na hora que eles botam lá o canhão em cima de alguém já aconteceu de ele botar canhão em cima de gente que eu considero modelos importantes de liberalismo eu vou ficar muito pé atrás e eu vou criticar porque eu acho que na conta que eu faço de novo tudo depende da conta você fazer um ataque virulento a gente que está pedalando na direção certa cara não está certo então cara é a velha coisa de facções dentro de um grande movimento e como todo liberal quer ser a sua que está correta eu é que faço defesa certa e aí fica todo mundo dando tiro no outro perto eu nunca vou defender que não você tem que defender que nem eu defendo vir para o nosso lado nós precisamos de união como todo mundo fala ai nós precisamos de união porque a esquerda é unida não eu não acredito em nada disso eu tenho que de certa forma ou respeitar ou rejeitar falar olha eu não trabalho mais em pautas similares a alguém que não está consistentemente navegando na direção certa então você tem que fazer uma conta que é pessoal isso aqui está indo na direção da nossa causa ou não mas é uma conta que cada um tem que fazer muito bem o que impedia a extradição do Alan de Santos aquilo me pegou bastante eu gosto muito do Kim mas aquilo passou no limite do meu limite aquilo passou do meu limite pedir a extradição do cara você empurrou ali do guarda-chuva mas se você pegar e eu entendo quando pisa no calo a gente tem que tem que dar peso maior mas se você pegar o Kim já está aí há cinco anos seis anos se você pegar todo o histórico toda vez que ele faz um negócio bacana você não presta muita atenção mesmo para bloquear mesmo para bloquear iniciativas danosas a gente não presta muita atenção porque fala ah não é normal é o que ele tinha que fazer mesmo porra mas o cara está lá apertando o botão e tendo um custo político de apertar o botão então eu não estou querendo aqui não é eu não estou falando de Kim ou não Kim eu estou falando que eu entendo como nós funcionamos com as nossas cabeças individualistas que quer perfeição mas o mundo não é tão assim sempre por coincidência nós temos uma pergunta de um patrão aqui sobre o Kim por coincidência a gente tinha planejado para ela o Arthur Weiler Helio com as eleições municipais se aproximando se aproximando já recebeu algum convite ou conversa para participar de algum projeto de candidato há quatro anos atrás você estava junto com o Arthur do MBL na candidatura para prefeito toparia um convite do candidato Kim neste ano de novo eu estou sempre onde a nossa causa nos levar no que eu acho que tem a mais potência a minha conta é muito simples se alguém quer entender qual a cabeça como é que funciona a cabeça do Helio eu faço simplesmente onde tem maior potência para a nossa causa avançar entendeu sabendo que não tem o botão mágico do narco capitalismo então tem que avançar rápido aonde está a maior oportunidade disso a cada momento naquela ocasião eu vi uma boa oportunidade em que o Arthur podia eventualmente fazer um bonito na eleição eu acho que ele fez bonito ele chegou com 10% cara numa cidade como São Paulo ele fez um bonito depois fez um feio aí umas coisas meio estranhas na Europa mas naquela ocasião o plano locomotiva que eu bolei um plano de governo que eu acho que pode ser aproveitado para qualquer candidato potencializando o Helio não acredita em propriedade intelectual então podem copiar e colar lá do Helio o problema nosso dos liberais é que a gente é copiado de menos exato mais por mais gente entendeu já costumam copiar várias frases minhas e eu não fico cobrando não mas então pode copiar à vontade é isso mesmo então eu acho que a gente assim como o Milley a gente tem capacidade de navegar dentro da política dentro de um ambiente que não vai concordar com a gente a gente tem que saber negociar isso isso é o mundo real o anarco capitalista de sofá o libertim de sofá que só não porra porque está defendendo o político não entendeu nada entendeu saia do sofá primeiro saia do tecladinho onde você é machão atrás do teclado e venha para o mundo real a gente conversa e o mundo real é divertido você estava falando do Milley que escolheu um caminho ele foi inclusive para a televisão que por acaso é um caminho que eu optei também e fez cara é divertidíssimo porra porque você é obrigado a lidar com o contrário do que você pensa e você tem que meio que convencer e esse é um desafio que todo libertim precisa passar não adianta ele falar sozinho para lacrar sozinho com ele mesmo cá lacrei bem não qual é o resultado entendeu qual é o resultado você conseguiu virar você conseguiu ser mais ouvido você está conseguindo virar isso que o Milley conseguiu lá e da minha forma porque eu não sou não tenho o estilo do Milley o Milley tem o estilo de peitar porra bastante bacana mas que precisa da personalidade dele ir junto senão não funciona e eu não tenho essa personalidade eu tenho outra forma você pode chamar um pouco mais de comedida mas ao mesmo tempo todo mundo que me conhece sabe que eu sou muito radical então é uma mistura de radicalismo com comedimento o Milley é uma mistura de radicalismo com radicalismo o que deu certo na Argentina entendeu então cara é isso temos que ir para cima muito bem tem mais perguntas aqui mas vamos dar uma selecionada já passou do nosso tempo dica de livro considerações sinais e caso alguém não te siga ainda dá o teu arroba aí boa no Twitter onde eu estou ativo é arroba Helio Beltrão junto no Instagram se eu não me engano é Helio underline Beltrão deveria saber mas você vai ver a minha fotinho Helio underline Beltrão Helio underline obrigado Paulo obrigado livro cara eu não posso deixar de sempre recomendar os livros publicados pelo Instituto Mises e publicados pela LVM que vão além da escola austríaca e de economia pura mas fazem tudo menos esquerda a LVM está arrebentando seja no Clube Ludovico que é o clube do livro da LVM mas para falar de um livro específico eu diria cara se você está começando nada como repetir coisas de bom senso se você está começando leia seis lições do Mises economia numa única lição do Hazlitt a lei do Bastiat anatomia do estado do Rothbard seis lições do Mises anatomia do estado por Rothbard economia numa única lição por Hazlitt e a lei de Bastiat esses livros são fantásticos e aí uma vez você tendo feito isso parta para o desafio de ler a ação humana ou indivíduo economia do estado do Rothbard que são tratados mais sistemáticos disso e ler o Instituto Mises você pode ler artigos se você não tem tempo ou disposição para ler um livro inteiro e os seis lições não tem desculpa são seis capítulos independentes curtinhos então não tem desculpa se eles não tem que ler obrigatório mas é isso são esses os livros que realmente mudam as pessoas tem claro uma lista muito maior mas se eu falar desses seis quatro básicos e dois mais profundos eu acho que você está no caminho de me leirizar tá aí considerações finais considerações finais finais só agradecer cara vocês Paulo Júlio amigos de longa data como o Júlio falou nem sabemos mais quantos anos fellow travelers totais companheiros de luta vocês estão fazendo um trabalho espetacular no tapa e contem sempre comigo estamos nessa luta até o fim é isso aí um abraço a todos os patrões e não patrões só tem uma pergunta de um patrão uma pergunta específica aqui uma prestação de serviço que é o nosso nós temos a nossa comunidade de membros lá no discord e ele é o nosso membro Carmen Sandiego eu não sei quem é da minha época deve se lembrar da Carmen Sandiego que era um personagem que estava cada dia num lugar do mundo o Coruja está cada dia num lugar do mundo ele vai estar em São Paulo dentro dos próximos meses não sei quando Hélio caso eu queira visitar o Instituto Mises em São Paulo como eu faço? tem como visitar? tem lugar de visitação? claro que tem como visitar a gente tem a gente é muito descentralizado mas tem uma sede então o Adriano está num lugar o pessoal que faz rede social está no outro eu fico muito próximo do Instituto quando estou em São Paulo mas é claro a gente recebe quando você quiser acho que a forma mais fácil é o e-mail contato arroba mises.org.br tem também um telefone que você vai encontrar fácil na internet na nossa página você vai ter o telefone você também pode ligar o ideal é claro é ter certeza que vai ter alguém no dia porque as pessoas se movimentam tanto que pode é melhor marcar mas já teve gente que apareceu lá e tinha gente então às vezes dá sorte se for esquerda não vá não só liberal ele tem aparência de esquerdista Hélio muitíssimo obrigado novamente até a próxima obrigado gente até mais prazo muito obrigado por sua audiência valeu por ter escutado esse papo nosso com o Hélio Beltrão nós pedimos para você divulgar o tapa da mão invisível é importantíssimo que você passe nos seus grupos de whatsapp que você passe para os seus amigos e avalie o tapa da mão invisível seja aqui no youtube quem está assistindo pelo youtube dê o like aqui embaixo nos siga e na sua plataforma de podcast também vai ter o likezinho dê o like lá embaixo isso aí e se você acha que o tapa traz valor para a sua vida se você vê a sua vida sendo transformada pelo tapa e você ainda não nos apoia entre em tapadamãevisível.com.br barra comunidade faça sua contribuição para um Brasil mais livre e além disso ganha a oportunidade de conviver com mais de uma centena de pessoas interessadas em um Brasil bem melhor para todo mundo é isso, Júlio é isso muito obrigado até uma próxima pessoal até Tchau 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 Tchau